E assim, gente, tem mães, e a gente conhece isso na televisão, primeiro para aquelas questões de mães de Miss, né? Já eram os guarda-costas, as filhas mesmo, porque esse meio de TV, esse meio artístico, ele abre espaço para muita coisa que também não é legal. Então, mãe tanque de guerra existe, e existe para a proteção dos filhos. Eu conheci duas que eram verdadeiros tanques de guerra, Mari Cleus, a mãe da Simoni, Mari Cleide, então mãe da Mara, que tocava o terror. Ninguém se aproximava da filha, ninguém fechava contrato, ninguém fazia nada. Isso por total proteção, porque o meio se mostrava duvidoso, permissivo em relação a esse tipo de coisa, de muita gente mal intencionada se aproximar. Ela fazia um jogo duro mesmo, e a carreira das filhas deslancharam. Vocês viram a carreira da Simoni até hoje um sucesso, a carreira da Mara, que escolheu depois os outros rumos dela, mas as mães fizeram esse papel. Então, eu acho que a Silvana não era muito diferente da Mari Cleusa ou da Mari Cleide, não. Ela estava ali presente, mas ela era tirana no sentido da grana também. E foi aí que eles pecaram, porque eu acho que chega uma idade, né? Eu sou mãe, eu posso falar disso também, em que você tem que entender que é aquela história, você dá raízes e asas para o seu filho. As raízes foram dadas para a Larissa Manoela, não tem o que repreender os pais nesse sentido. As asas, eu acho que eles quiseram cortar, né? E aí não podia, porque os nossos filhos têm o direito de quebrar a própria cara, têm o direito de correr risco, têm o direito de ir à luta. A gente pode ficar com o suporte, como o farol na escuridão, né? Como o SOS, mas ela precisava ter o direito de quebrar a própria cara dela. E o excesso de proteção, porque eu não vejo uma intenção nisso, eu não consigo achar que eles queriam só o dinheiro da Larissa Manoela. Eles podem ter querido uma segurança financeira, sim. É até justo, porque eles trabalharam a vida inteira, eles largaram tudo para cuidar dessa menina, para que ela tivesse um futuro garantido financeiramente. Com isso, claro, eles fizeram o pé de meia deles também, porque antes, né? Eles trabalhavam, depois que eles largaram tudo. A Larissa não só era a filha, como também era o emprego e o trabalho deles e era a dedicação da vida deles. Agora, quando chegou nesse ponto, faltou transparência. Por excesso de proteção, acredito eu, mas faltou a transparência. Se há 20 anos, 30 anos, uma Marie Claire e uma Marie Cleusa conseguiam capitalizar tudo em torno delas e das filhas, esse tempo passou, as meninas de hoje, elas são mais empoderadas, elas são mais com sede de independência, elas querem arriscar mesmo e trilhar os próprios caminhos. Então, nessa hora, faltou transparência. Nessa hora, faltou o diálogo e muitas vezes por conta da própria Larissa Manoela, não só dos pais. A mãe sempre foi mais durona do que o pai, do que o Gilberto, por isso a aproximação maior da Larissa. Com isso, o que eu acredito que aconteça? Um distanciamento, onde tanto uma parte quanto a outra não soube flexibilizar. A Larissa, no ímpeto da independência dela, que é um direito dela, mas de uma forma muito torta, muito torta. Ela termina falando, ai, eles são meus pais, eu amo os meus pais. Quem ama, protege. Quem ama, cuida. Tanto de um lado, claro, isso aconteceu, quanto do outro. Porque, juro para vocês, eu não vejo sentido você colocar seu pai e sua mãe numa bandeja e expor para um Brasil inteiro. E falar as coisas que foram faladas, isso tudo podia ter sido resolvido na privacidade. Advogado está aí, administradores estão aí, quer formar uma própria equipe, está tudo aí. Faz isso nos bastidores, sabe? Em nome de tudo de bom que eles fizeram, eles deveriam ter sido poupados dessa humilhação pública, dessa exposição pública. Eu acho que uma filha que ama não faz esse tipo de coisa, mas ela fez por um ímpeto, por revolta, por lacer de independência, ela fez e está errado. Então, a ideia da Larissa de amor nesse momento, ela está muito aqui focada, porque ela feriu de morte os pais. Isso vocês podem ter absoluta certeza. Quando eu falei de domingo, dia dos pais, essa matéria, poxa, não vai ao ar, não sei o quê, eu fiquei pensando muito no Gilberto, gente. Eu fiquei pensando nos anos de dedicação, que a gente viu, inclusive, pessoalmente, esse pai se relacionando com essa filha. E ele imagina você, sendo o pai da Larissa, tendo dedicado, sim, boa parte da sua vida, a maior parte de acertos, não de erros, sendo exposto para todo o Brasil, no dia dos pais, como um aproveitador, como aquele que segura o dinheiro da filha, como aquele que é o pior pai do mundo. Então, isso eu fiquei pensando bastante. Sabe, é uma pessoa só, sendo exposta em praça pública. Pensa nisso, para um Brasil inteiro, você tendo a sua vida devassada, seu relacionamento com a sua filha exposto, e sendo julgado como a pior pessoa, coisa que ele nunca foi. Como o pior pai, ele também nunca foi. Pode não ter sido um pai perfeito, né? Como todos nós, ninguém é perfeito, relação perfeita não existe. Agora, para que esse tipo de coisa? Para que, Larissa? Para que você ir para a TV e fazer um papel como esse? Foi a sua personagem mais triste, mais lamentável. Pode ter certeza.